Olá pessoal, meu nome é Mariana Costa, sou psicóloga clínica e coach infantil. Aqui na Clínica Mensana, eu trabalho como psicóloga coletiva comportamental. As minhas formações são psicóloga, graduada, bacharel, tenho formação em psicologia coletiva comportamental, tenho especialização em psicologia de desenvolvimento infantil, tenho formação em coaching infantil e formação em habilidades comportamentais para crianças e adolescentes autistas. Se você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, conhecer um pouco sobre as habilidades com autistas, conhecer um pouco sobre o que é psicologia coletiva comportamental e até mesmo o que é o coaching infantil, fique ligadinho aqui na nossa página do Facebook e também no nosso Instagram, que aí a gente sempre tem dicas e conselhos também, claro, para os papais, para as mamães e também para os adultos que querem, então, saber um pouco sobre a psicologia e sobre o coaching infantil. Amado para vocês!